Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão. Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil. Trago pra você, torcedor tricolor, as últimas do tricolor de aço. Tudo que de mais importante aconteceu pelas bandas do Parque dos Campeonatos. Fim da tal janela doméstica. O tricolor de aço foi ao mercado, fez algumas movimentações. Tivemos a saída de Thiago Galhardo e de Escobar. O atleta Galhardo foi para o Goiás e o Escobar foi para a equipe do Santos. Contratação, o retorno do nosso atleta Renato Kaiser. Também tivemos a volta para a casa do Felipe Jonathan. Mais um gringo chegando no tricolor de aço, Emmanuel Martinez. E Breno Lopes, que foi contratado aos 47 do segundo tempo. Eu sei que você lembra. Todos esses jogadores já estão no BID, já estão aptos a vestir o manto sagrado tricolor. Tricolor de aço que treina neste sábado no PC, a partir das 17 horas, lá no Centro de Excelência, Alcide Santos. Outro atleta leonino que também não joga o restante da temporada pelo tricolor, é Ronald, o nosso meia, que foi para o Cuiabá, depois passou pelo Mirassol. Agora está sendo emprestado novamente para a equipe do Criciúma. Vai para a Série A disputar a Série A com o Tigre lá de Santa Catarina. Semana que vem tem jogão de bola em Fortaleza e Boca Juniors, valendo pela fase classificatória, fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o Fortaleza já divulgou a questão da venda de ingressos. A partir do dia 23, na próxima terça-feira, o tricolor já começa a vender os ingressos para essa partida. Tem ingressos para todos os gostos, de R$100 até R$400 para o torcedor tricolor entupir o Castelão, a Arena Leão, 1918. Os check-ins para essa partida também já iniciaram. Não menos importante, Fortaleza e Autos no próximo domingo, jogo às 19 horas, valendo vaga aí na semifinal da Copa do Nordeste 2024. Fortaleza e Autos. O jogo, se acontecer um empate, vai para as cobranças de pênaltis. O detalhe é que, historicamente, aconteceram três jogos entre as duas equipes e todos os três jogos foram empates, justamente por um a um. A Fortaleza vai em busca dessa vitória para evitar mais uma cobrança de pênaltis, mais sofrimento para a grande nação. Trago para você também notícia da nossa base, o Sub-17, que disputa o Campeonato Cearense, venceu a equipe do São Gerardo por 8 a 0 e permanece líder e invicto na competição. Próximo jogo do Sub-17 Leonino é na próxima terça-feira, às 15 horas e 30 minutos, contra a equipe do Estação, lá no Raimundão. O jogo válido pela nona rodada do Campeonato Estadual. Galera, tripulou? Lembrando que o Solto Leão tem o apoio de CMTran, clínica médica e psicológica credenciada junto ao Detran. Vai renovar ou vai tirar a sua habilitação? Passa lá na CMTran Calcaia, que fica ali no Shopping Jurema. Torcedor que estiver inscrito no canal Solto Leão já ganha 10% de desconto. Galera Tricolor, se inscreve no canal Solto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Solto Leão! Saudações Tricolores e Solto Leão